A contagem decrescente em Londres para a final do Campeonato da Europa de Futebol Femenino. A Inglaterra sonha com o primeiro grande troféu. A Alemanha quer regressar aos tempos de glória. O jogo começa às seis da tarde no estádio do Wembley. Esta adepta diz que todos vão juntar-se e mostrar entusiasmo. As jogadoras provaram que merecem estar na final. O país está otimista. Agora é esperar para ver se conseguem ganhar. É hora do acerto de contas para a Inglaterra e para a Alemanha. Leanne veio de Manchester. Diz que como o jogo é contra as alemãs, gostava que o resultado fosse 2-0. Mas o que interessa é vencer. O importante é que a equipa chegou à final e conseguiu o respeito dos ingleses pelo futebol feminino. Uma vitória para a Inglaterra neste domingo seria também uma conquista simbólica no país. Há 100 anos o desporto foi proibido às mulheres e apenas reautorizado em 1971. O campeonato tem atraído multidões no ano em que o futebol feminino já estabeleceu marcas históricas. No dia 6 de julho, quase 69 mil pessoas lutaram. O Old Trafford foi um recorde para um jogo do europeu feminino.